É isso mesmo, o taxista de 46 anos, o senhor José Mário de Chiara Pismel, morador da Zona 2 aqui em Maringá, foi assassinado a pauladas em Araucária, região metropolitana de Curitiba. O Maringaense trabalhava como taxista nesse ponto da Avenida Paraná com a Avenida Colombo. Segundo o que foi apurado já pela polícia, o taxista foi acionado para fazer a corrida na semana passada, na madrugada de quinta, e só no sábado a família decidiu procurar a polícia de Curitiba, pois o taxista estava desaparecido. E já no final de semana, o IML de Curitiba entrou em contato com a família. Infelizmente, José Mário de Chiara Pismel já estava sem vida. Ele foi contratado para uma corrida até Curitiba por um auxiliar de pastor que acabou levando até a capital. Resultado, naquela capital, segundo o pastor que já foi ouvido aqui na delegacia, ele mencionou que o José Mário o deixou em um terminal naquela capital. E ele presenciou naquele terminal ainda quando o taxista foi abordado por um outro indivíduo, e esse indivíduo estava querendo uma corrida para o vizinho país, Paraguai. Ele consta ainda que questionou o motorista, o Mário, dizendo, Mário, você não vai entrar em contato com o teu patrão em Maringá, que é o Adriano, porque certamente ele estava com um certo cuidado em relação ao destino dessa corrida. Bom, o Mário deu lá uma resposta para ele, e é claro, ele acabou tomando o destino dele, e o Mário também, consequentemente, certamente o destino da corrida contratada. Só que essa corrida não era uma corrida com destino a Paraguai. Era uma corrida para levá-lo à morte. O taxista José Mário de Quiara Pismel foi velado e sepultado no cemitério Parque aqui da cidade.